Música Mais uma segunda-feira abençoada Estamos aí na chuva de Barueri Zona Oeste de São Paulo Nos estúdios da Aldeia Records Acontecendo aí mais uma batalha De MCs Com oito selecionados Dos melhores de São Paulo Hoje o bicho pega Vou falar pra vocês Tá um time pesado aqui Que não vai ter misericórdia não Promete a batalha de hoje Certo mano E todo mundo que tá online Primeiramente meu muito obrigado Pela presença, pelo carinho Espero que vocês possam curtir demais As rimas de hoje Vocês estarão vendo os MCs Participando da batalha A gente dando risada aqui junto Vibrando Então eu quero que você aí de casa Emane uma energia positiva Pra nós aqui Certo mano Mande positividade Que tudo ocorra bem E que vocês possam se divertir com a gente Compartilhar nossa transmissão Com todo mundo aí Fortalecer a parada Mano Facebook Instagram E Twitter E no Twitter Quando vocês foram fazer aquela Tweetada marota Hashtag BDA206 Porque a gente vai tá lendo Os tweets aqui ao vivo Tá ligado? A gente vai ler os tweets aqui Da galera Então você participando Da nossa transmissão Tweetando Hashtag Eita nanado Vini JP Tá ligado? Meu parça WM Jenny Ai 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 FLP E que nome que é isso aqui? Que tá escrito aqui? Não Tá escrito BIS BIS É BIS Tá escrito BIS aqui Eu falei Eita O BIS virou O Big virou chocolatinho Big Mike Certo papai? Então mano Esses são os 8 MCs de hoje Quero que vocês curtam aí Participem da votação É muito importante Todo mundo que tá assistindo a transmissão Deixar o momento Pra clicar no MC Que você quer Que passe de fase Que foi melhor Tá ligado? Nas rimas principalmente Fechou? Então Toda hora que acabar o round Eu vou chegar em vocês E falar assim ó Um minuto pra vocês votar Na hora que eu falar esse Um minuto Vocês já vão olhar no chat Do lado vai aparecer uma janelinha Com o nome dos MCs E você clica mano Em cima Se não tiver aparecendo Dá um F5 Atualiza aí o aplicativo E mano Faz essa parada acontecer A participação de vocês Na votação É primordial Teremos jurados Hoje Os jurados são vocês Então mano A responsa É braba É muito 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 importante Que vocês votem Com muita coerência Sem Fã clubismo Tá ligado mano? A parada é essa Muito obrigado E galera Agradecer também mano A todos os nossos seguidores Pô Cada dia que passa As nossas transmissões São Sempre bem recebidas Pelo nosso público E seguidores São muito importantes Pra gente aqui Na nossa plataforma nova A Twitch Ela tem menos de um ano Que a Batalha da Aldeia Tá trabalhando aqui Estamos com quantos? 200 e? Não Só vamos ver Mas mano 234.727 234.727 seguidores Pô galera Vamos fazer A gente chegar a 500 mil Esse ano ainda Queremos muito Esse crescimento Aqui na plataforma Porque temos transmissões De segunda a sexta É muito importante A comunidade do rap Que curte as batalhas Interagir com a gente E ajudar o nosso corre Então mano É só deixar aí E clicar no coraçãozinho Seguir Não custa nada Tá ligado mano E pra todos os nossos assinantes Tá ligado tio A família BBA Cresce cada dia Hoje também Todo mundo que estiver Se inscrevendo aí Assina o nosso canal Tem a possibilidade De assinar de graça Através do Amazon Prime Se você tiver Amazon Prime Não custa nada Se inscrever aqui na Twitch No canal Batalha da Aldeia Tá ligado Então mano Segue aí o plano E quem quiser fortalecer Nosso corre também Tem vários destraves da hora Tá ligado mano Tem emote exclusivo De todos os MCs Pra você mandar no chat Você tem liberdade Pra digitar quantas vezes quiser Sem temporizador Também no chat Tá ligado Não assiste propaganda E também ganha acesso Ao Discord da BBA ali Tá ligado mano Uma parada aí Que o pessoal disponibilizou Na nossa nova plataforma Certo E pô mano Bagulho é louco tio E também vai ganhar um brasão Na frente do seu nickname No chat Você vai ter um brasão oficial Mostrando que Que você é um inscrito aqui Que você faz parte Da nossa tribo Fechou? Essas são as vantagens E mano Segue o plano Vamos pra cima Compartilha aí mano E compartilha aí também Comenta Hashtag BDA206 Na Twitter Demorou? Vamos que vamos Trapassando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribo bandida que eu quero Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribo bandida que eu quero